Olá pessoal de Paleta Terra, tudo ótimo com vocês? Eu espero que esteja. Então, estou aqui com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu resolvi mostrar o meu material escolar 2018. Eu gravei um vídeo comprando meu material escolar 2018 e nele eu disse que eu ia mostrar com mais calma o meu material escolar porque tinha algumas coisas que eu já tinha comprado antes, que eu não tava ali pra poder mostrar, alguns cadernos que eu tava em dúvida, assim, que eu ia comprar na hora, que eu não consegui decidir, uns que eu ia ter que personalizar, mais algumas coisas que eu ia comprar depois. Então, aqui eu já tô com tudo e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tô indo pro primeiro ano do ensino médio e a minha escola não deu lista, assim, tipo, de caderno, quanta de lápis, essas coisas, assim, material em si que vai precisar. A minha escola só deu a lista de livros. Então, eu vou confessar que eu tô um pouco, assim, sem noção de quanta de cadernos, assim, que eu vou precisar. Eu tentei ir me baseando, assim, mais ou menos com o que eu usava ano passado, mas, por exemplo, eu vou ter umas matérias novas esse ano, então vai precisar um pouquinho mais, assim, de caderno, algumas coisinhas. Então, se você quer ver meu material escolar, é só continuar assistindo o livro. Então, vamos lá. A bolsa que eu comprei foi essa aqui, ela é toda preta. Aí, ela tem vários bolsos, o que eu gosto é isso. Bolsa que tem vários bolsos. E ela é, assim, de costas. E aqui tem esse primeiro bolso. Aí, fica aqui. Abre aqui. Aí, por dentro é assim, ó. Aí, tem aqui. Normalmente, aqui é pra colocar notebook, mas pode colocar outras coisas. Aí, tem esse outro bolso, que é o médio. Aí, é assim. E tem um bolsinho menor, assim, tem um colherzinho aqui. É bom porque tem esses três bolsos, um grande, um médio e um pequeno. E tem uns divisorizinhos, assim, e tal. É muito bom. E essa bolsa é bem resistente. Então, precisa de uma bolsa grande e resistente pra caber todos os livros, todo o material. E essa aqui eu gostei muito. E é preta. É uma coca que eu gosto muito. Na verdade, agora eu já esqueci o nome da loja que eu comprei. Meu Deus do céu. Eu vou passar na minha mente, viu? Esqueci. Desculpem. Meu Deus, mas eu esqueci o nome da loja. Agora eu vou mostrar os cadernos que eu comprei. Então, primeiro eu acabei comprando esse aqui, que é de Harry Potter. Eu gostei muito desse caderno. Eu achei ele bem diferente, assim. Ó, aqui. E atrás é assim. E a folha dele é bem diferente. Mas vê, é assim. Você abre, já é assim. Aí, vem aqui. Aí tem alguns adesivos. E aqui é bem diferentezinho. Vou fazer assim. E aqui, ó. A folha é bem diferente. É que eu gosto de coisa diferente, sabe? Aí a folha é bem diferente. Eu já gostei. Pronto, vou levar. Aí, pronto. Adorei esse caderno do Harry Potter. Acabei escolhendo o caderno com um tema, assim, diferente. É uma coisa assim diferente. Então, gostei muito. Aí eu comprei esse caderno de Soluna. Eu sei que ano passado eu comprei um de Soluna também. Mas eu ainda sou muito fã de Soluna. Porque Soluna é uma série que ainda tá passando, né? Na televisão. Esse ano vai estrear a terceira temporada. Então, eu tô acompanhando ainda. E eu gosto. Muito ainda. Então, por isso que eu resolvi comprar outro caderno de Soluna. E eu comprei com a capa diferente. Eu procurei muito uma capa que tivesse com todo o elenco da série. Que não fosse só a Luna. Mas eu não encontrei. Eu só encontrei dela sozinha. Mas eu adorei. Eu adorei isso aqui. Mas eu queria muito encontrar um caderno de Soluna que tivesse com todo mundo, sabe? Mas enfim. Aqui a capa é assim. Tem a foto da Luna. Aqui embaixo tem escrito Soluna. Atrás é assim. Tem escrito Soluna. Aí você abre assim. Aí aqui tem alguns adesivos. E as... Arne aqui é assim. E as folhas são assim, ó. Bem personalizadazinhas, assim. Tipo, da série. Aqui, ó. Tem as rodinhas de patins, isso aqui. Tudo assim. Bem característico da série mesmo. Então, eu adorei esse caderno de Soluna. Porque é uma série assim que eu tô acompanhando mesmo. E que eu gosto muito. É uma das minhas séries preferidas. Então... Amei. E outro caderno. Esse eu resolvi personalizar. E esse caderno aqui do R5. Eu mesma personalizei. Aqui tem a foto deles todos juntos. E aí a foto de cada integrante. Assim, eu resolvi personalizar esse caderno do R5. Porque eu sou muito fã da banda. E eu procurei muito, mas eu não encontrei caderno deles. E eu queria muito usar um caderno do R5. Então, eu digo, a única forma de usar é personalizando. Então, a capa ficou assim. Aí atrás assim. E aqui. Por dentro é... Por dentro é assim, ó. Aqui tem um saquinho. Pra você botar tipo folha de papel, entendeu? Pra guardar papel. E aqui é assim. E a fora é assim. Comum mesmo. Certo? E eu também comprei esse caderno aqui. Que ele é de unicórnio. Ele tem um imãzinho, ó. Ele abre assim. Fecha. E eu comprei esse pequenininho assim. Pra eu fazer resumo das matérias. Porque nos outros, normalmente, eu anoto. Eu sempre tenho um caderno assim. Pra eu fazer resumo. O ano passado eu tinha um caderno assim. A parte. Só de resumo. E deu super certo. Me motivou assim. O caderno bem delitinho. Falei aqui de novo a folha dele. Uma rosinha. Só pra eu fazer os resumos. Certo? E atrás é assim. Rosinha. Dessa vez eu comprei um pequeno. Ano passado o meu dos resumos era maiorzinho. Mas dessa vez eu comprei pequeno. Porque não ocupa tanto lugar, assim, na bolsa. Então, eu tenho esse estojo aqui. Que é o que eu vou usar. Que eu comprei. Esse foi o estojo que eu disse que eu comprei na galeria do Rock. Assim, todo de caveira. Quando eu vi, eu digo, vou ficar logo com ele mesmo. Assim, ele não é muito grande não. Mas esse ano eu tô com o objetivo de colocar pouca coisa pra levar pra escola. Eu não vou ficar levando o tempo todo, tipo, lápis de cor, hidrocor. Só quando eu for ter a minha arte ou alguma coisa assim. Essa aqui é a minha gênera que eu vou usar. A gênera é do Harry Potter também. Aí na frente é assim. E atrás é assim. E eu gostei muito dessa gênera. Quando eu vi, eu digo, é essa, né? Aí quem sabe é assim. Aí tem aqui alguns adesivos. Estou vendo pra mostrar lápis, caneta, essas coisas. Então eu peguei aqui uma sacola que tá cheia de algumas coisas assim. Eu vou mostrando. Mas depois se tiver aqui a sacola, enfim. Pegue outra sacola e mostro depois. Eu comprei aqui lapiseira. Assim, ó. Feito essa. Que já vem como lugar pra depositar lápis. Muito boa. Eu acho melhor. Porque você não tem que ficar indo. Levantar o tempo todo. Pra ir na lixeira. Pra fazer a ponta. Aí já fica aqui. Depois, quando estiver cheio. Aí você vai lá e joga no lixo. Entendeu? Eu comprei dessas colas aqui do bastão. Eu comprei umas quatro colas. Quatro, três. Não, três. Eu comprei três colas dessa aqui. Porque usa muito. Usa muito mesmo. Ano passado eu até falei no vídeo que eu comprei quatro. E depois ainda eu precisei comprar mais. Essa aí. Porque cola é uma coisa que usa muito nas colas aqui. E você perde. Que meu Deus do céu. Eu comprei borracha. Comprei dessas assim. Comprei dessa. Comprei duas dessa. E comprei duas dessa. Certo? Então eu gosto muito desses dois tipos de borracha aqui. Eu comprei lápis. Desse aqui que já vem com a borracha. É tipo lápis e borracha. É muito bom. Tem muito desse lápis aqui. Eu comprei marca-texto. Comprei o rosa. Comprei esse aqui amarelo também. Eu só comprei essas duas cores. Porque normalmente é mais amarelo. Que fica legal de usar. Que às vezes pedem pra você usar. Eu comprei tesoura. Tesoura é uma coisa que eu perco muito. Só ano passado eu perdi umas duas tesouras na escola. Perdi. Não sei como, mas perdi. Aí eu comprei aqui. Desses lápis assim. Que é muito bom pra você fazer trabalho. Tipo. Eu acredito que esse ano a gente não vai fazer muito trabalho em cartaz. Eu acredito. Mas assim. Tipo. Pra fazer cartaz é muito bom. E às vezes eu faço cartaz assim. Não só pra escola. Às vezes eu faço os cartaz aí. Os cartazes da vida. E aí é muito bom. Aí dessas canetas aqui também. A mesma coisa. É muito bom pra fazer cartaz. E também pra escrever. Alguma coisa assim. Mais importante. Sabe? Aí aqui eu comprei. Eu comprei desses coletivos de fita. Eu comprei aqui dessas canetas da Bic. Que eu comprei uns três kitzinhos desse. Eu comprei esse kit aqui. De canetas coloridas. Que é muito bom pra fazer resumo. Assim. O caneta fica mais abenizado. E fica bonito. Então. Eu comprei logo esse kit que veio junto. Porque é muito ruim comprar essas canetas. Que não é em qualquer lugar. Então. Eu sei lá. Eu comprei logo. Eu comprei aqui. Desses lápis aqui também. Porque lápis é uma coisa que usa muito também. Eu também comprei. Hidrocor assim. Eu comprei desses aqui. E eu não exagerei tentar assim. Comprar lápis. Tipo hidrocor. De não sei quantas cores. Porque hidrocor. E lápis é uma coisa que usa muito. Então. Eu uso mais um sinal de artes e tal. Então. Eu comprei só. Isso aqui tem. Doze cores. Doze cores aqui tem. Eu comprei desses clips assim. Que às vezes é muito importante esse eu ter. E eu comprei também em postique. Eu comprei desse aqui. Que é em forma de maçã. E tem esse outro aqui. Normal mesmo. Eu comprei aqui. Isso aqui é tipo um estojinho. Assim ó. Que é de caveira. Quando eu vi a caveira. Eu digo. Meu Deus. Aí você abre assim. Aí dentro é assim ó. Aí aqui tem esses lápis de cores. Eu comprei mais pelos lápis de cores. E por conta da caveira. Lápis de cor. Também é uma coisa que só usa mais sinal de artes. Então aqui tem duas canetas. Duas canetas. Tem um lápis. Uma borracha. Uma régua. Uma lapiseira. Então. Isso aqui eu vou fazer o seguinte. Quando eu for ter a caveira. Eu só vou levar esse estojo aqui. Entendeu? Porque aí vai dar direitinho. Eu comprei também desse papel aqui. Que é papel madeira. Se eu não me engano o nome. Que é tipo um papel reciclado. Eu comprei desse papel aqui. Que se eu não me engano o nome é papel contact. Eu comprei papel colorido. Porque normalmente pede muito pela escola. Enfim. Isso aqui é papel colorido. Tem um kitzinho. Com várias cores. Eu comprei uma pasta. Dessa aqui. Que é de nota musical. Pra colocar algumas coisinhas. Eu comprei esse papel de foto. Porque eu acho legal ter. Porque quando vai fazer trabalho. Às vezes pra imprimir algumas fotos. Fica muito bom. O efeito com esse papel de foto. E também pra várias coisas. Eu uso sem ser da escola também. Então eu comprei lá um kit. Esse papel de foto. Eu comprei umas canetas assim. Dessas soltas aqui. Porque caneta é uma coisa que usa muito. E por último. Eu comprei essa outra pasta aqui. Pra colocar tipo prova. Ficha. Entendeu? Então gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. De ver todo o meu material escolar. Que se inspirem. Aí. Boa sorte pra vocês. Que vão comprar aí o material escolar de vocês. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Não se esquece de se inscrever no canal. Que tem um botão aqui embaixo. E não se esquece de apertar assim. Na mãozinha do gostei. E não se esquece de se inscrever no canal.